Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo eu vou ensinar a vocês a fazer qualquer calça sem precisar de molde. Então se você quiser aprender a fazer qualquer modelo de calça sem precisar de molde, você tem que ficar aqui e continuar assistindo ao meu vídeo. Eu fiz uma calça no modelo Saruel, olha que gracinha que ela ficou, eu usei uma liganete que vocês encontram no site da Rosa Tecidos e Aviamentos. Se você quiser adquirir este tecido para fazer a calça, é só você entrar no link aqui da descrição, ok? Então se você quiser aprender a fazer qualquer modelo de calça sem precisar de molde, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então hoje eu vou ensinar a vocês como fazer qualquer modelo de calça sem precisar fazer a modelagem. É bem simples, eu vou utilizar aqui para fazer uma calça, ela é de liganete, tá? Calças mais certinhas, calças de alfaiataria, calçadinhos, dá certo? Dá certo! Só que não fica um caimento perfeito. Então eu aconselho vocês a fazerem sempre este tipo de modelo aqui que eu estou trazendo para vocês com calças que tenha elasticidade, tá? Com calças mais de malha, leggings, esses tipos de calça fica mais certa, tá bom? Mas também dá certo assim com calças de tecido plano, só que você vai ter o trabalho depois de colocar ou zíper ou botão, então você não pode esquecer desses detalhes, tá? Este tipo de vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui dá certo tanto para calça como para vestido, como para saia, blusa, enfim. É só você tirar o molde por uma peça que você já tem. Então você tem uma calça que você adora, vou fazer uma igual. É muito simples. Você, se você tem uma calça, vamos supor que você tem uma calça de malha que você adora e você quer tirar ela no jeans, fiquem atentas, porque quando não é o mesmo tecido não vai ficar igual, tá? Então sempre fiquem atentas ao tecido, procurem sempre fazer do mesmo tecido, ok? A calça que eu tenho é uma calça de liganete e eu vou usar esta liganete. Eu adoro essa calça que eu vou tirar o molde para vocês aqui, ela já está até velha, gasta de tanto que eu uso ela, tá? Ela é uma calça de liganete e o modelo dela é aquele modelo Saruel. Então ela é cortada na dobra do tecido, este modelo de calça, tá bom? Então eu vou tirar a partir desta minha, mas aí você tira a partir da sua. Dobrei o meu tecido ao meio, aqui ó, ele está na dobra do tecido, vou tirar frente e depois vou dobrar novamente e vou tirar costas. A calça que eu tenho, ela tem bolso, mas eu não vou por bolso, não tem necessidade de bolso para mim, então eu só vou tirar a calça mesmo. Então você vai pegar aí a sua calça que você vai usar como molde e vai dobrar ela ao meio. Isso tanto faz, mesmo que a sua calça não for no mesmo modelo que a minha, que é Saruel e ela precisa ser cortada na dobra do tecido. Você vai fazer isso para tirar frente e depois você vai fazer para tirar as costas. Então eu dobrei, olha, aqui está o lado da frente da minha calça, então eu vou posicionar aqui, olha, aonde tem que ser na dobra do tecido, ó. Aqui o coso eu vou cortar separado, então eu dobro ali para dentro, tá vendo? Ela tem bolso, mas eu não vou tirar o bolso. Acerto a frente, que aqui é a frente da minha calça, tá? Depois eu dobro ela com as costas e tiro as costas, então é assim que a gente tira quando você vai tirar modelagem por uma peça que você já tem, tá? Então é só você cortar, deixando uma margem de costura aí de um centímetro. Como eu estou trabalhando com malha, eu vou costurar ela na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. Você vai, e for malha, né? Você vai costurar no ponto zigue-zague da sua máquina reta. Então é só cortar aqui, tá bom? Tirando a frente, que a minha no caso é na dobra do tecido. Se a sua não for esse modelo que é na dobra do tecido, você vai cortar duas vezes a frente e duas vezes as costas, ok? E aí E aí Tá vendo? Aqui está as costas e também já tirei a frente. É uma calça, eu tirei ela bem grande, vocês estão vendo, que eu quero que ela fique bem larguinha no corpo, tá? Tá vendo? Com a minha, como ela é saruel, olha, ela já é tirada, ela não tem costura, ela só vai, a gente vai colocar aqui, vai costurar agora, tá? E aí, o cos, lógico que eu não posso cortar um cos na medida que eu cortei a minha calça, porque vai ficar enorme, não vai me servir. Então, eu vou tirar a medida da minha cintura e aí eu vou cortar uma faixa reta dois centímetros menores do que a minha cintura. Aí, eu vou franzir a costura aqui, né, da minha calça, pra poder encaixar no cos, porque ele vai ficar bem maior o cos da calça do que o cos aonde vai ficar na minha cintura, tá certo? E como ela tem elasticidade, então a gente não tem esse problema de vestir, né? Então, porque vai servir normal. Se você tiver o quadril muito largo, então, o que eu aconselho você a fazer? Você corta o cos na largura do seu quadril, tá certo? E aí, você encaixa aqui na sua calça e aí, em vez de você cortar o cos na largura da sua cintura, onde vai ficar, você vai cortar um elástico e vai colocar esse elástico por dentro. No meu caso, não vou colocar elástico, não precisa. A minha calça, a que eu estou tirando o molde, não tem o elástico, tá bom? Então, não tem essa necessidade. Mas, se você tiver o quadril muito largo, você faz esse processo. Agora, a gente já vai montar a calça. Eu vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura pela lateral e pelas entrepernas, fechando a nossa calça. E já vou também cortar o meu cos aí reto, como eu falei pra vocês, na largura da minha cintura, tá certo? Se você não tiver overlock, não tem problema. Você vai costurar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica normal. Se você tiver overlock, vai pro overlock. Se você tiver overlock, vai pro lado direito do tecido com o 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 direito do tecido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto